Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem! No episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Marcos Zolanda e o seu livro A Teoria do Decrescimento e sua aplicação no constitucionalismo brasileiro para o alcance da sustentabilidade. Marcos Zolanda mora no Ceará, é formado em Direito e seu escritor favorito é Fernando Pessoa. Já o seu livro chamado A Teoria do Decrescimento e sua aplicação no constitucionalismo brasileiro para o alcance da sustentabilidade, a obra aborda a temática importante e traz um tema que é pouco estudado no Brasil, a teoria do decrescimento e a sua solução para o meio ambiente e sustentabilidade. Afirma-se a necessidade de reorientação para a atividade econômica para que esta compreenda a importância da natureza e da sustentabilidade, de modo que possa oportunizar a natureza a dar seguimento ao seu ciclo de recuperação e estabilização de seus recursos naturais. Percebe-se a necessidade da instalação de novo paradigma teórico para racionalizar e promover a sustentabilidade. A teoria do decrescimento requer a mudança dos valores de crescimento baseada na relação produção-consumo para uma sociedade suficiente e garantidora da sustentabilidade. O livro está à venda no site da Amazon. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba prof.marcosholanda Muito bem! Livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, voltado para lives literárias. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora! Acesse o Instagram MoniqueMM18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Nome Livro. Nome Livro. Nome Livro.